Se um motovlogger incomoda muita gente, dois motovloggers incomodam muito mais. Boas, Solorider. Estás bom? Boas, Vinagre. Estás bem? Eu estou. Como é que é? O que é que tens feito, rapaz? Tens alguma coisa para fazer no dia 30 do 12 às 22h30? O que é que eu tenho para fazer dia 30 às 22h30? Pá, isso é um sábado. Como venho do trabalho, devo ir para os copos. Gostava de te convidar a participar na última live do ano. O quê? Estás-me a convidar para eu participar numa live? Amigo, não sei se vai correr bem. Como é que é? Aceitas? Mas ok, eu aceito. Eu aceito, Vinagre. Por ti, tu és um puto fixe. Tu mereces. Ok, então estamos combinados. Vá, fica descansado. Fica aqui registrado na memória. Dia 30, 22h30. A última live do Vinagre do ano. Ok, tudo bem. Agora não falte. Não, não falhe. Está descansado que eu não vou falhar. Está bom? Grande abraço, camarada. Fica bem. Boa noite. Para não.